Revelei um segredo meu Verde a esperança Pessoal já estamos aqui na avenida da Libertaria Você é Valentino? Essa é a maior bandeira que eu já vi de Portugal Casaleiro, está desafiado Dona Copa Ora bom dia Já estamos a sair de casa outra vez pessoal Prontos vamos agora a ter com o Ruivo Papá Ruivo já chegou o meu brother Já está ali feito um gajo da Matrix numa brinjela Mas está aqui o gajo Já está aqui Feito de uma truquice Do you want the red pill or the blue pill? Como é que é meu brother? Está tudo não é? Para isto bem? Tudo sempre em ordens Ruivo sempre a tirar fotos com foto Queres que eu tire a foto? Mu corta Manel Como é? Oh não Como é que estás? Sempre ok Estás bem ok? Estás tudo verdinho Estás bem Verde a esperança Pessoal nada mais nada menos que aquele pequeno almoço bem recheado e bem refrescante Sumo de laranja para dar aquele gosto de sabor durante o dia E uma coxinha de frango com catupiry E esta galinha de Moçambique Cortada Capotada mesmo no campo das avós moçambicanas Um taco fumbuta na galinha Taco fumbuta Ok como vocês podem ver pelo título deste vídeo Revelei um segredo meu Portanto vou-vos revelar Nem mais nem menos que um segredo E esse segredo É o perfume que eu uso Ok? Agora vocês ficam Ai oh mano Fatela mano Mas acho que ias revelar tipo Mataste a tua mãe ou assim Mano É assim Isto é grande segredo Porquê? O Américo sabe Amigos meus sabem Quando eu vou tipo a lojas Lojas de roupa que eu costumo ir O pessoal que me atende ou assim Bueda vezes Pergunta-me qual é que é o perfume que eu uso Que é bueda bom Amigos meus que andam comigo Vamos jantar ou whatever Dizem mano Já estou para te perguntar isto Qual é que é o perfume que tu usas mano No Uber No Uber Buenas cenas assim E eu vou-vos revelar qual é que é o perfume que eu uso Hoje vou-vos revelar Porquê? Porque eu vou comprar um novo E diferente E esse vai passar a ser o meu segredo Portanto Vocês vão ter acesso A um perfume do caralho Se calhar não o conheciam A usarem Mas eu vou-me dar Eu vou-me dar Então O grande perfume Está aqui Menino O que é que é mano? Tudo bem? Vem lá Não caias Foda-se Grande motinha Obrigado mano O perfume É nada mais nada menos Que Horta o Parisi Bergamasque Está aqui Se vocês pudessem cheirar isto Isto é mágico Ué Não brinca Não é muito fodido Muito fodido Muito fodido Muito fodido Ok isto é grande segredo Que eu estou a falar Só abrir esta tampa Já está a cheirar bué Nem há amigos meus Eu revelo isto Nem há Agora Vamos aqui à Fashion Clinic Que eu vou comprar O novo Perfume Bora lá Pessoal já estamos aqui na Avenida da Liberdaria Estamos sim Estamos na Avenida da Liberdaria A passar a Burberry Burberry burla não burla Isso é Valentino Vocês roubaram-me o Outwood Pessoal eu tinha grande coleção de perfumes Bons mesmo Tinha Louis V Ombre Nomade Tinha este Tom Ford Outwood Tinha o Bergamasque Tinha E mais um Um que já não era assim tão exclusivo Quando eu entreguei o Tesla Na oficina Quando cheguei lá para levantar o carro Passado um mês e tal Já não tinha lá os perfumes Ou seja Gamaram os perfumes Tenho que comprar através destes perfumes E é isso pessoal Já concluí a minha compra O meu perfume atual agora É este aqui GANDA BANDEIRO Essa é a maior bandeira que eu já vi de Portugal Juro Presenciei A maior bandeira que eu já presenciei Portugal Vamos aqui almoçar um spot aqui perto do El Corte Inglês Eu acho que o pessoal já conhece este spot Já viemos aqui algumas vezes O pessoal já conhece este spot Quem souber qual é este spot É o verdadeiro É o verdadeiro É o verdadeiro E tem a ver com a água Comentem aí em baixo O que é que eles fazem na água Aqui neste restaurante Chama-se linha de água o spot Américo está almoçado Já almocei Bora lá agora Casa Editar o vlog e jogamos zombizar Porque hoje sai vlog Vamos lançar vlog de um em um dia Então fiquem atentos ao Youtube pessoal Ative as notificações Subscrevam Mente o like Comente bem que isso vai trazer bom YAAA Vai trazer bom futuro YAAA 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 Como é que é rapazes? Olha Depois de termos almoçado Eu vim cá para casa E o Vasco veio me visitar Como é que estão rapazes? O NPC Vem cá E aí ele veio me visitar E agora eu vou ter com a minha irmã A sete rios Porque ela precisa de me entregar umas coisas E vocês também ficam a conhecê-la Comentem aí se vocês têm saudades dos óculos E se querem uns iguais Deixem aí nos comentários Preciso de saber isso Vocês têm saudades do NPC pessoal? Digam aí nos comentários Pessoal A minha irmã está a ficar chateada comigo Porque eu a trazer um bocado Eu devia estar pronto Mas depois eu fui tomar banho Caraças E eu E eu estive aí a cantar karaoke E aí eu estive ainda a cantar karaoke E agora eu estou a esperar do Uber Quantos minutos Vasco? Dez Mentira Dez minutos Não estás a brincar mano Não Dez minutos mano Dez Mano O que é que se passa com Lisboa mano? O que é que se passa com Lisboa? Faz ele rodou Faz lá Vasco Se vocês têm 18 anos Não beijem menores Vou dizer Vamos para eles Pessoal Eu pus a localização certa E o Vasco está a dizer Que vamos ter que andar Durante uns minutos Tipo minutos não Tipo até ali à frente Pessoal Já estamos aqui no Uber O Vasco É boi teimoso É teimoso Porque quis vir para o sítio certo Não É se eu tivesse ouvido Não entrámos não Entrámos sim senhor É que eu creio que Eu creio que Porque eu sou seguro Nós gangsta mano Não sou gangsta mano Não sou gangsta Pessoal Eu acho que vai dar estranho Eu deixo nasci e nunca tive bigode na vida O que é que achas disto Vasco? Um bigode Tem um amigo meu que diz que é Ele tem bigode infini E eu na infini tenho mano Aqui é não tem Não tem nada Já me disseram Já me disseram Já andaram dois nombres ao meu bigode O bigode Lameconas E o bigode filho da p... Tá top Mas é menor que o bigode do casaleiro Iiiiiiii O que é que achas pessoal? Comenta aí mais Já estamos a falar do casaleiro Casaleiro Estás desafiado Eu contrati na máquina Na máquina do sul Oi Oi Tá vivo a caia A valer dois euros e meio E um exercício de peso Tá top Incrível Pessoal Essa é a Cátia A minha irmã Ela tá chateada comigo Achas? Plantada 30 minutos América 30 minutos Estavas em casa A toa Não quero Não sei que não namoras Não sabes tratar bem uma mulher Deixa ela plantada A toa Quantos anos Um gajo tem E fica à espera das mulheres Uma vez na vida Elas não podem esperar 30 minutos 30 minutos 30 minutos E foi porque é hora de ponta Não estou à toa Tu estás à toa É porque é hora de ponta Vamos a metro Mesmo assim É hora de ponta Sacar um abraço Tchau Vasco Tchau Tchau Não vas Não vas Não vas Cátia Estou à espera do Vasco Ele foi terminar Porque ele está a estagiar Numa empresa E ele está a terminar De exportar umas coisas E ele vai-me ajudar aqui A ler as perguntas E eu vou dizer as respostas Capazes Já estamos aqui Perguntas e respostas Basco Estás à vontade Estás à vontade Menos perguntas Parvas Onde é que estudaste? Epiii Qual é a tua marca de roupa favorita? Marca de roupa favorita? Não sei Porque Eu tenho Epá, uso várias marcas Então tipo Uma preferida preferida Não tenho uma peça ainda Ainda Mas brevemente terei Louis Vuitton É? Ya, Louis Vuitton Qual é o teu maior sonho? É viver para os Estados Unidos Ter uma casa Gigante Uma mansão A ver com Quem esteja no meio Em que eu quero Que é ser criador de conteúdo O Rui vai mudar a cor do carro? Cheia Está a perguntar demais Não faço responder Essas coisas daqui Para quê? Relaja, Louis Como é que tens sempre a motivação Para fazer vlogs E continuar no YouTube? Eu dou na coca Não, estou brincando Eu não tomo café, pessoal Café eu não tomo Se eu tomar café Eu fico tipo Iiii Batei bem o coração Quase que ia tendo O ataque cardíaco No outro dia Por causa de tomar Dois cafés Da outra vez Vemos uma moça Qual é a tua origem africana? Eu sou somaliano Estou a brincar Estou a brincar Muita gente diz Que eu sou Cabo Verdeano Por causa dos caracóis Os Cabo Verdeanos Tem muito tipo Caracóis E não sei o quê Mas a minha Origem Africana É Moçambique Sou moçambicano Não é? Mas Eu tenho também O meu pai É português E eu também sou português Tenho dupla nacionalidade E pronto Eu vim para cá com 14 anos Mas eu já vim cá Algumas vezes Para vir tratar de documentação E não só Para vir visitar Família e etc Batatas ou arroz? Arroz Não batata What the fuck Batata Como conheceste o Ruivo? O Ruivo foi em Alcântara Estava a dar na veia E eu Ei Passa-me a eva coca E o gajo passou-me a coca E ficamos amigos Já estou sentado Depois cheguei aqui de uma cadeira Porque estava cansado Prontos Eu estava a dizer Eu e o Ruivo conhecemos Porque eu estava necessitado de estágio Eu mandei para várias empresas Fiz entrevista a várias empresas Só que Epá Eu já conhecia o Ruivo Studios E sabia que eles faziam videoclibos Para vários cantores Jelinho, Peruca Cosmo da Gana Tiwi Mesmo Bué da Pessoa Vocês podem ir ver Prontos Eu conheci o Ruivo Através do estágio Eu fiquei a estagiar Durante 3 meses Cá na Ruivo Studios E passando os 3 meses Acabaram o estágio E ele curtiu Bué de mim Porque eu sou Bué da profissional E sou Bué Inteligente nas coisas E ele disse Ui Vim cá trabalhar aqui Trabalhei Prontos Agora estamos nesta aventura juntos Yeah Ok Conhece o Rei do Kuduro Claro que conheço o Rei do Kuduro Hoje é meu aniversário Estou de parabéns Ai minha Void E esse foi o vlog pessoal Comentem Metem like Subscrevam no canal Ative as notificações Para não perderem nenhum vlog Ok? 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 Então acabou o vlog Yeah!